Muito bem, Serrão, queria trazer um bastidor aqui, afinal de contas o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido hoje com o ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaff, e alguns empresários. Essa reunião, esse almoço, tem algo a ver com a candidatura do Tarcísio? Saudações, meus amigos e amados reitres, tem sim. Mas antes de chegar nesse assunto, vamos lembrar, hein, hoje é um dia importante para a liberdade. 13 de maio, sexta-feira, 13, abolição da escravatura. 13 de maio, sexta-feira, 13, dia a dia ao centro, mas não é ao centro de Macumba, não, seria ir para o centro do Rio de Janeiro. Nesse dia, a irmandade, venerava a irmandade com fraria do garoto, todo ano comemorava as 13 horas e 13 minutos do dia 13, em frente ao prédio número 13 da rua 13 de maio. Esse dia, essa sexta-feira, a gente metia a ruda lá para espantar o azar, chamar sorte. E a campanha eleitoral desse ano está precisando dessa ruda para dar uma abençoada nela, que a coisa não está brinquedo, não. A articulação de hoje de Jair Bolsonaro com empresários claramente foi para a campanha do Tarcísio, sim. Da mesma forma como a presença dele hoje na Academia Militar do Barro Branco, que é da Polícia Militar, junto com o Tarcísio, também para reforçar a questão da segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro, isso é impossível que você impeça que isso aconteça, está plenamente em campanha. Essa, aliás, essa é a grande demagogia do nosso ano eleitoral. Se você permitiu a reeleição, não tem jeito. Aquele político que está no cargo e pleiteia o retorno, ele vai estar permanentemente em campanha. Então não adianta chorar por causa disso. Mas Bolsonaro está intensificando as articulações para Tarcísio de Freitas, que ainda precisa ser mais conhecido em São Paulo. Tarcísio tem aquela questão de ser carioca e tem aquela lenda, né, de que o paulista jamais votará no carioca. Mas Tarcísio tem um histórico de obras para mostrar. É um cara que é articulado, muito articulado com o empresariado, com a área da infraestrutura. E essa turma da pesada quer grandes investimentos para São Paulo, que foram prometidos no governo anterior, no governo que ainda não acabou e que não aconteceram ainda efetivamente. Então tem aí uma promessa para ser realizada e Bolsonaro joga exatamente com isso.